Boa tarde, pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem aí, né, até o final para ver esse bolo finalizado, realizado e convido a você, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, são muitos vídeos esperando por vocês. E olha só, o tema de hoje é Natal. Pessoal, olha que imagem linda, é papel arroz especial que eu uso, que eu recomendo a vocês aí, e vamos mais um bolo aí com o tema de Natal para vocês, tá bom? Papel arroz, o ideal é a gente estar recortando, tirando da embalagem, no momento da utilização, tá pessoal? Gente, ele sempre branquinho, porque o papel arroz, ele vai sim absorver toda essa cor aqui, ó. Eu não recorto essa parte branca, pessoal, por quê? Porque aqui, eu vou decorar por cima, tá? Ó, ficou meio tortinho, faz muita importância, depois eu acerto aqui, o certo é a gente focalizar certinho o papel arroz, ó, ficou um pouquinho inclinado ali. Mas depois eu vou fazer rosetas, vou enfeitar aqui, e a gente acerta isso aí, tá? Então aqui eu vou deixar o meu papel absorver, com as mãos limpas, sempre sequinhas, e o pessoal, para a gente estar tocando, então para a gente não tocar no chantilly e na imagem, porque a imagem fica linda e sem borrada, né? Então a gente precisa tomar um pedaço atrás disso. Então eu vou deixar aqui absorver e volto com a decoração para vocês. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, eu preparei aqui uma caldinha com chocolate, na verdade não é chocolate, né? É uma cobertura fracionada, tá? Eu coloquei 100 gramas e 4 colheres de sopa de creme de leite, tá? Então eu fiz essa caldinha mole gatinha aqui, tá aqui, e vou fazer um furinho bem pequenininho, que eu vou fazer aquela caldinha de escorrer aqui nele, tá? Então eu vou pingar apenas gotinhas, tá? Para fazer aquela caldinha aí, queria que ela ficasse penduradinha, mas às vezes ela corre, né? Então, mas vamos tentando aí. Então eu vou fazer um furinho bem pequenininho. Ó, fiz um furinho bem pequenininho e vamos aqui. Então eu vou pingando aqui, ó, correndo um e pingando, ó. Correndo e pingando. Então a gente corre e dá um pinguinho, bem aqui na viradinha. Ó, eu dou um espacinho e faço um pinguinho, um espacinho e um pinguinho, tá? E aqui eu vou deixar ela aqui correr aqui e vamos fazendo aqui, ó. Vai. Eu queria que ela não chegasse até o fim, né? Vamos ver. Então uma, eu dou uma. Pronto. Olha aqui, ó. Eu não queria que ela chegasse, eu queria só que ela corresse. Vamos ver se eu vou precisar voltar ali, ó. E assim vai, ó. Assim eu vou fazer em todo o meu bolo. Até na frente da câmera aqui. Olha aí, pessoal. Então se você quer que fique pingando mais, a gente vai voltando e vai fazendo mais gotinhas, tá? Eu fiz bem pequenininho que eu não queria que corresse muito. Então eu vou dar uma olhadinha ali na frente. Agora o tanto que ele correu. Aqui eu vou pingar mal um pouquinho aqui, ó. Ó. Então eu vou dar uma olhadinha ali na frente. E pra essa calda, eu utilizei, então, 100 gramas de cobertura fracionada branca. E eu utilizei 4 colheres de creme de leite. Então eu derreti a cobertura em banho-maria ou micro-ondas. A preferência de vocês. Depois eu acrescentei o creme de leite. E depois o corante. Eu usei corante líquido em gel. O líquigel da Iceberg, tá? Vermelho morango. Então essa foi a cor que eu escolhi que eu fiz a caldinha aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso, como é uma ganache, então, tudo bem de ser um corante líquido, tá? E agora aqui a gente vai trabalhar com o verde bandeira, bico 1M. Eu vou estar fazendo aqui rosetas no bolo, tá? Vou começar aqui, ó. Com o verde bandeira e rosetas aqui nesse bolo. Vou aqui também, ó. E vou lá também. Lá eu já vou fazendo esse sentido aqui, ó. Lá eu vou no sentido de lá, tá? Então eu vou acompanhando aqui, ó. Certo. E vamos abastecendo essa manga. Olha aqui, pessoal. Ah, pessoal, quem quiser também uma calda mais fluida, a gente só coloca um pouquinho mais de creme de leite, tá? Uma calda mais líquida, né? E aqui, pessoal, vamos fazer pitangas aqui com o bico 1M também. 1M da Wilton é o bico que eu estou utilizando aqui nesse bolo. É, pessoal, então é Natal. Olha aí, chegando. Pronto. Pronto. Olha aqui as minhas peras. Elas são passadas no pó dourado, tá? Dourado de preferência de vocês aí. E vamos enfeitando aqui o nosso bolo. Mais um bolo de Natal. Ó, caiu lá. Fazer pé. Aqui, aqui. Pronto. Ó, tá colocando confeitos da Jade. Isso aí é Jade confeitos. Olha as guirlandas, que lindas. São confeitos feitos de açúcar, com todo carinho, com todo amor. Olha que linda as guirlandas da Jade. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma em cada canto aqui do meu bolo. Olha que fofura. Então, eu vou colocar uns cantinhos aqui. E a outra aqui também. E agora eu mostro pra vocês o bolo finalizado, pessoal. Mais um bolo aqui finalizado. Mais um bolo de Natal. Muito obrigada a todos que ficaram, que curtiram, deixaram o seu like. Espero que vocês tenham curtido a dica. E até o próximo vídeo, pessoal.